Seja muito bem-vindo ao Newsletter Gamer, o seu canal de notícias, curiosidades, cultura gamer e gameplays aqui do YouTube, Hunt Showdown. Se você já ouviu falar desse jogo ou até mesmo joga ele, sabe que ele é uma verdadeira mescla de gêneros, misturando survival horror com Battle Royale e muito shooter, apresentando uma experiência única. A princípio essa combinação toda pode parecer um pouquinho confusa, mas no final das contas tudo se resume ao mundo tomado por monstros e que todo caçador também se torna caça. E pra te falar a verdade, se você gosta de história, Hunt Showdown não tem uma trama muito bem elaborada. A história se passa em Louisiana nos Estados Unidos durante o século 19 e, por algum motivo desconhecido, o local está tomado por bicho pra tudo quanto é lado. E essa falta de história de fundo oficial abre espaço pra muita especulação, sendo que uma delas é que o o universo, na verdade, é um tipo de purgatório para cowboys, no qual os personagens precisam provar que suas almas merecem rendenção. Só que isso é lenda urbana na internet, hein? E mesmo não sabendo exatamente o que aconteceu, ou se é um mundo real ou não, ainda é muito divertido sair por aí atrás dos chefões dando bala em outros jogadores. Pois bem, a Crytek confirmou a chegada de um novo mapa no servidor de testes do game. E de acordo com os desenvolvedores, além de ser uma nova área cheia de coisa pra se fazer, a novidade vai alterar o gameplay de muitas formas, promovendo experiências mais competitivas e muitos confrontos. A data do lançamento oficial do update ainda não foi liberada, mas ao que tudo indica, a estreia deverá acontecer até o fim do inverno aqui do Brasil, ou seja, lá pra setembro. O mapa em questão se chama The Sully e vai ser o primeiro mapa a chegar ao jogo em três anos. A região foi descrita como um lugar de paisagens outonais em que diversos monstros estão à espreita, e segundo os desenvolvedores, dentro dessa área vão existir 16 ambientes distintos, que darão aos jogadores diversos motivos para explorar cada canto do mapa em busca de novos adversários. Aliás, dentre os novos adversários, o update vai introduzir alguns monstros diferenciados que exigirão cuidados especiais e uma boa dose de estratégia. Além disso, a novidade vai adicionar diversas mudanças no gameplay, tornando a jogatina mais vertical e competitiva. Ah, e olha só, por enquanto o material só foi disponibilizado nos PCs por meio do servidor de testes. Sendo assim, se você curte o game nos consoles vai ter que esperar pela estreia da atualização. Porém, tudo indica que Hunt Showdown está pronto para atrair os jogadores mais uma vez. Bem, isso aqueles que se cansaram do mapa original e queriam algo novo, né? E me diz aí, já jogou ou joga Hunt Showdown? Ficou ansioso pela estreia do novo mapa? Três anos esperando é muita coisa, né não? Enfim, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente trocar aquela ideia. E esse foi mais um rápido boletim gamer e informativo para você. E se você não for inscrito ainda aqui no canal, tá esperando o quê? Se inscreve aí e já aproveita e deixa aquele like fantástico nesse vídeo. Ah, e dá uma olhada lá no Instagram do canal que eu posto um monte de curiosidade sobre o muro dos games que você vai gostar bastante. Assim como esse vídeo, é bem rapidinho fazer uma visita no Instagram do canal. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!